Palco do Momento, estacionamento do Cartódromo aqui do Parque Beto Carreiro World. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê. Estamos aguardando o meu bom moranguinho da Schumacher Tour, que deve aparecer aqui pelo acesso secundário. Recebam aí o nosso abraço fraterno. Parque Beto Carreiro World Parque Beto Carreiro World Parque Beto Carreiro World O primeiro já está ancorado e agora estou aguardando o meu bom moranguinho. Para quem não conhece ou nunca teve a oportunidade de ver aqui os fundos do Parque Beto Carreiro World, eu estou aqui na saída do acesso secundário ao estacionamento do Cartódromo e ali nós temos os bastidores do Show dos Carros da Hot Wheels, ali a Fire Whip e aqui nós temos o Cartódromo. E eu aguardando o meu bom moranguinho da Schumacher Tour. E eu aguardando o meu bom moranguinho da Schumacher Tour. E eu aguardando o meu bom moranguinho da Schumacher Tour. E eu aguardando o meu bom moranguinho da Schumacher Tour. Obrigado. 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 Obrigado.